Para os amantes de luta, a ginásio conta com duas modalidades que são destaque nas principais academias de todo o nosso país, o jiu-jitsu e o boxe. São duas modalidades distintas, mas uma coisa em comum, você realmente desestressa e se diverte aqui na ginásio. Como todas as artes marciais, o jiu-jitsu, você tem um aquecimento bem intenso para proteger todos os seus ligamentos e articulações. Aqui você encontra pessoas de todas as idades. Para fazer essa aula, você só precisa de muita disposição e um kimono de lana prensado. A gente agora vai querer acompanhar um pouquinho de uma aula de jiu-jitsu. Mas antes disso, a gente vai aprender um pouquinho desses dois mestres maravilhosos, o Edinho e o Diego Galante. Eles vão contar um pouquinho para a gente a história do jiu-jitsu. É um esporte super difundido aqui no nosso país, mas muitas pessoas não sabem a origem e o porquê do jiu-jitsu. E o Edinho vai contar um pouquinho para a gente. Bom, o jiu-jitsu foi inventado pelas mesmas pessoas que criaram o yoga. Ele foi inventado pelos monges e eles não queriam desenvolver uma arte que tivesse nenhum tipo de agressividade. Porque eles eram pessoas totalmente pacíficas e estavam sofrendo assaltos constantemente. Então, como eles já tinham todo esse estudo do corpo, eles adaptaram através da luta. E essa luta surgiu há 4 mil anos atrás. Mais tarde, os japoneses resgataram essa luta, os samurais japoneses resgataram essa luta, quando eles foram proibidos de usar a espada. E então foi passado apenas esse conhecimento de pai para filho. Como eles não queriam que esse conhecimento saísse de dentro do Japão, eles não ensinaram para os ocidentais. Com muita insistência dos ocidentais, eles acabaram criando uma arte para eles se satisfazerem daquele conhecimento, mas sem passar os segredos. Então, foi quando eles criaram o judô, que hoje é uma das artes marciais mais praticadas no mundo. Mais tarde, fugindo da Segunda Guerra Mundial, um japonês veio parar no Brasil, na cidade de Belém, do Pará. E ele foi acolhido pela família Grace. E essa família deu todo o apoio para ele, deu moradia, estava tudo muito bem. Como forma de agradecimento, ele pegou e ensinou essa arte para essa família, que coincidentemente contava com oito irmãos. E desde então, os brasileiros deram uma modificada, mais precisamente o Helio Grace. Modificou o jiu-jitsu, adaptando mais alavancas a todos os movimentos e tornando o jiu-jitsu um esporte onde qualquer pessoa pode praticar. E é o esporte ideal, onde o princípio básico é o mais fraco poder lutar com o mais forte em condições iguais. Então, esse seria um esporte indicado para todos os tipos e principalmente para as mulheres. Eu acredito que para as mulheres, como defesa pessoal, eu não consigo enxergar uma arte que você possa substituir melhor. Porque é uma arte que baseia todos os seus movimentos na alavanca. Quem tiver curiosidade de entender um pouco mais do que é isso e quiser aparecer aqui, a gente pode desvendar um pouco mais sobre esses movimentos do jiu-jitsu. Com certeza você pode vir até aqui a ginásio. A gente tem aqui esses dois professores maravilhosos e super renomados. Eu queria que o dia contasse um pouquinho sobre os campeonatos, as premiações, tudo o que tem acontecido com vocês nesses últimos tempos. Nos últimos anos eu fui tricampeão paulista, ganhei três vezes o campeonato paulista. E o ano passado eu fui vice-campeão mundial na faixa preta, super pesado. Até 97 quilos. Em 2005 eu tinha sido terceiro no mundial também, só que na faixa marrom. E o ano passado eu consegui ser vice na faixa preta. O Edinho foi quatro vezes campeão paulista, né Edinho? Quatro vezes campeão paulista, infelizmente não participei de muitas competições, porque para mim o jiu-jitsu aconteceu muito tarde, aí vai até para as pessoas que estão assistindo aí, que nunca tarde para começar. O jiu-jitsu chegou para mim aos 21 anos de idade, hoje eu estou com 32 anos e já me tornei faixa preta a três. Então assim, eu já estava na fase não de disputar tantos campeonatos. E agora a gente trabalha nos bastidores, procurando formar a galera para poder representar a Franca mundial, igual o Diego, que é da nova geração aí e vem representando bem. Então faço convite para vocês virem conhecer, fazer uma aula, é super gostoso, super, vou até te falar, relaxante. E eu acho que também para todas as idades e para os dois sexos. Para poder desmistificar toda essa história do jiu-jitsu, pelo que eu percebi aqui dentro da aula, vocês têm uma sequência, tem um aquecimento, tem todo um cronograma de aula. Eu achei isso muito legal, tanto assim, que eu estou indicando para todas as meninas de todas as idades, porque assim, é um clima muito gostoso. Isso aqui é de toda a academia de ginásio, mas assim, eu achei muito legal, que é um ambiente que você encontra muito mais homens do que mulheres, mas acho que as mulheres são muito bem acolhidas e todos os homens aqui também, acho que dentro dessa estrutura toda, eu acho que é um ambiente de paz e acima de tudo. Eu acho que a aula mostra você conhecer o seu próprio corpo, os seus limites e desenvolver tudo isso, está correto? Correto, corretíssimo na verdade. A gente procurou ao longo desses 10 anos, que eu venho praticando, 11 anos já, desenvolver uma didática toda especial. Então, eu sei, a primeira fase é a pessoa chegar aqui, respeitar as limitações de cada um, observar as oportunidades e os benefícios que cada pessoa tem. E tem uma pessoa que é mais pesada, então ela precisa aprender a usar aquele peso a seu favor. Tem uma pessoa que é mais fraca, então ela tem que usar agilidade para se dar bem. Então, ao longo desses anos, a gente foi desenvolvendo, tem todo um cronograma, as posições que são feitas para a faixa branca, depois para a faixa azul, não passando coisa na frente e às vezes até prejudicando, procurando fazer aquele processo de alfabetização dele dentro do jiu-jitsu mesmo. Depois que você consegue fazer uma alfabetização forte, tudo que você tentar associar e somar para ele, você vai conseguir com sucesso. Perfeito. E Diego, fala para a gente o horário e os dias. As aulas aqui no ginásio, segunda parte sexta, às 7h15 da noite até quase 9h. E vai abrir um horário novo lá das 5h30 às 6h30, segunda parte sexta também. Então faça como eu, eu vou fazer uma aula e vou se surpreender com essa arte milenar. Música